Fala pessoal, beleza? Estou aqui hoje para mostrar um vídeo diferente Nosso amigo Levi tem um Maverick E tem gente que gosta de modernizar o carro Tem gente que gosta de deixar o original E o Levi é aquela pessoa que gosta de modernizar É o mesmo do Maverick com direção elétrica Agora vai ter ar-condicionado e tudo E ele comprou esse painel da ODG Eu já tinha visto do Chevette instalado Já tinha visto do Opala antes de instalar e depois de instalado E do Maverick eu não tinha visto ainda E só de ver a caixa, a embalagem Eu vou confessar, eu fico feliz Fico feliz por quê? Eu estou desde 94, mexendo com o Hot Road, com o carro E antigamente a gente tinha que importar Não tinha jeito, você tinha que importar As peças para o teu carro ficar legal E hoje a gente vê que aqui no Brasil o pessoal já está melhorando bem Inclusive até brinquei lá no grupo do Telegram Eu falei, é até esquisito você abrir um produto nacional com um manualzinho assim tão bem feito Tá vendo? Letra grande, letra grande, diagrama elétrico Isso aqui é... a maioria não tem E quando tem, aquele manual bem, né? Bem chifrinho Então achei legal fazer Até uma vez aqui no movimento dos ponteiros manualmente Pois pode desafiar o instrumento É porque eles são de motor de passo Realmente você não pode mexer Mas olha como é que vem Bem embaladinho Tá vendo? É até uma peça, se você for pensar bem Ela é até uma peça bem leve Tá vendo? Levinha É lógico Você vai aproveitar O painel original Do Maverick, certo? O óculos, né? O pessoal chama de óculos Depois o eletricista que faz para a gente Ele vai pegar e vai Instalar tudo direitinho Lá no carro Para ver como é que fica Né? Vai fazer a parte elétrica Se bem que pelo Deu uma lida por cima no manual É bem simplesinha a instalação Tá? E nessas caixinhas laterais aqui Ó O que que vem? Isso aqui vem toda a parte de afiação Ó Tá vendo? O comandozinho, né? Para você aferir boia Velocímetro Contagiro Tem um Para quem não conhece Ele sempre tem um Esse Aparelhinho aqui, né? Esse módulozinho Para você fazer o setup Você deixa escondido Embaixo do painel do carro Né? Isso aqui eu sei Porque eu já vi o Chevette Do amigo meu E a Caravan Também foi instalada E na outra caixinha Você tem os sensores Sensores de temperatura E o sensor eletrônico Que você vai pôr lá na transmissão Eu devia ter pesquisado Antes de fazer o vídeo Mas eu não fiz isso Tô cheio de coisa pra fazer aqui Que acabei esquecendo Mas eu acredito que o preço Desse painel Deva ter sido Dois mil reais Mil e oitocentos Não sei Se alguém souber Comenta aí Mas O que eu queria falar mesmo É que eu tô Bem feliz Com o rumo que tá tomando Tudo isso, né? Profissionalizando, né? E você entra lá no site deles Tem muita coisa legal Muita coisa legal mesmo E é Mineiro aí Bacana, né? O que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui o vídeo Já mostrei o equipamento Não soube falar o preço Desculpa Fale a minha Devia ter consultado Mas eu prometo Que depois que ele tiver instalado Eu vou fazer um vídeo Lá no Maver Que ele funcionando Mostrando as sete cores disponíveis Que tem aí no painel transgústico Beleza? Então é isso aí É o tipo de coisa Que eu fico Bem feliz Bem feliz mesmo Bem legal Parece até um equipamento gringo Brasileiro é fora de série, né gente? Valeu galera Valeu Roders